De novo, hoje vai ser difícil, gente. Hoje a internet está oscilando muito, está havendo algum problema com a conexão e a gente não está conseguindo manter a live o tempo todo como tem que ser. Eu estou aqui agora na companhia da Cidinha, que está assim com esse cone na cabeça, porque ela se coça muito, se machuca, e aí tem que ficar, quando está fazendo tratamento, a Graça bota esse cone na cabeça dela, porque senão ela se coça toda, se rala toda. Então, ela está aqui no momento de proteção. Mas ela chegou aqui e veio me ajudar, porque eu estava muito chateada de não conseguir fazer a live, e aí ela chegou aqui para me dar uma força, dizer, não se preocupe, você vai conseguir fazer a live. É só uma passagem, nem isso, Cidinha. É só um momento, vai logo melhorar. Essa é a linda Cidinha, um dos nossos dois gatinhos aqui. Olha que beleza, olha que gatinha linda. Maravilhosa, arteira, aprontadora de merda o tempo todo, não é, Cidinha? Nossa, é terrível. Mas, ao mesmo tempo, a gente ama muito a Cidinha. Então, ela fica aqui conosco, ela pode a qualquer momento também interromper essa live, dando um pico-parote aqui no computador, alguma coisa assim. Bom, eu estava fazendo uma propaganda aqui do filme Eu Sou Rio, da Embaúba, realizado por Ani Santos e Gabriel Sanna. O filme já está disponível para locação, para os que puderem colaborar, e também para acesso gratuito com código promocional Embaúba, até o final de abril, no site embaubafilmes.com.br. O filme é sobre a banda garioca Black Future, foi um nome obscuro do rock brasileiro da década de 80. O seu vocalista, Tantão, performer e pintor icônico do Rio, sempre foi considerado uma figura maldita na cena. O filme acompanha sua vida errante pelos becos da cidade, enquanto a banda prepara sua volta aos palcos. A banda era formada pelo Tantão e pelo Márcio, também conhecido na época do punk como Satanésio. São dois grandes amigos meus. Eu convivi com o Sata, com o Márcio, que hoje é professor da UERJ. Obrigado, Heitor, por passar a conexão. Está no Vimeo, olha lá. Na página On Demand, eu acho On Demand, Eu Sou Rio. Onde Manda é muito engraçado. Estou fazendo das minhas. Mas, enfim, a banda Black Rio realmente era genial e ela foi muito importante. Ela, digamos, foi aquilo que não apareceu claramente na cena, mas que era inspiração para todo mundo. não só pela figura do Tantão e do Márcio, mas de Márcio Bandeira, mas também por conta do tipo de som que eles faziam, muito experimental. Era um duo experimental. Eu posso dizer que, inclusive, a experiência que a gente faz, eu e Paulo Hartmann, deve muito ao Black Future, assim como várias outras experiências do tipo. De modo que recomendo muito e Tantão e hoje está com um trabalho também com outros amigos meus, que se chama Tantão e os Fita. É sempre um trabalho muito experimental, muito louco, muito noise, muitas vezes, muito interessante, vale a pena ver. São grandes amigos. e o Márcio, inclusive, é uma pessoa extraordinária, quer dizer isso de público, e é um cara que começa, tem uma infância pobre, como todos os punks daquela época, no bairro de Fátima, no Rio de Janeiro, em outros lugares dos subúrbios do Rio de Janeiro, e consegue realizar, através da universidade pública, uma carreira brilhante, como professor e como pesquisador, está lá na Oeste, se não me engano ainda está lá, e, além de tudo, músico, dessa nossa época do punk rock do Rio de Janeiro, dos anos 80, embora a Black Future já fosse uma banda post-punk, mas, enfim, se alguém for no YouTube, por curiosidade, e procurar um documentário sobre o punk de Juiz de Fora, vai encontrar esse documentário, onde aparece muito um dos integrantes do grupo de Juiz de Fora, que era o Agente Laranja, o Agente Orange, que era um dos integrantes do grupo, e que tinha o Vietnão, inclusive, que infelizmente faleceu, e aí tem uma história que eles falam lá, teve um cara que foi atropelado, logo no primeiro dia, e o cara que foi atropelado por um Fusca, e eu vi a cena no primeiro dia do festival que o Petrilo fez lá em Juiz de Fora, que foi quando os punks se apresentaram, esse cara que foi atropelado foi o Mácio, foi o Satanense. Então, vocês teriam uma ideia do nível de doideira da coisa, quer dizer, era muito divertido, é o mínimo que eu posso dizer, e, como diz aquele meu amigo Alexandre Otávio, tem que, uma hora dessa, realmente contar essa história aí. Bom, enfim, então fica dada a dica, se vocês quiserem saber mais da história do Tantão, figura extraordinária, extraordinária, amigo de muitos amigos meus, e também frequentador, muito frequentador de um lugar, muito saudoso lugar também, que tinha ali na Lapa, no Rio de Janeiro, anos atrás, que era o Lado B. Enfim, bom, isso tudo cabe dentro dessa discussão, que é a nossa discussão sobre música. E aí, voltando ao que eu estava dizendo, o Schaefer nos demonstra muito claramente que essa situação da sala de aula é uma situação que é difícil de transmitir, não tem uma dimensão da presença das pessoas na sala de aula que é absolutamente irrecuperável. Então, o que eu vou tentar fazer aqui é falar de algumas coisas que são até organizadas dramaturgicamente com falas do Schaefer e dos alunos, para descrever a situação da sala de aula. E aí, isso é dividido em alguns capítulos. Primeiro, tem um capítulo que se chama O Compositor na Sala de Aula, em que é subdividido em primeiro contato, que é música, música descritiva, texturas de som, música e conversa, a máscara do demônio da maldade. Essa máscara do demônio da maldade é genial sobre isso. Depois, a segunda parte, limpeza de ouvidos, ruído, silêncio, som, timbro, amplitude, melodia, textura, ritmo, a paisagem sonora musical. Eu vou tentar aqui, eu tinha pensado originalmente, inclusive, em colocar exemplos. No próximo intervalo, eu já vou vir com uma caixinha de som, vou tentar colocar alguns exemplos, fazer como o meu amigo do Marcelo Brissac, que está fazendo uma série, que, aliás, eu quero recomendar, de audição, de composições. Ele é compositor, músico, instrumentista, arranjador, etc. Ele está fazendo umas lives aqui no Facebook, Marcelo Brissac, que são lives onde... Lives não, ele grava, na verdade, ele não faz lives, ele grava videozinhos em que ele comenta alguma peça famosa. Ele estava comentando o prelúdio La Pré-Midie d'Enfant do Debussy, o prelúdio ao despertar do falmo do Debussy. Comenta, assim, clássicos que são famosos e diz algumas coisas muito interessantes sobre isso, do ponto de vista técnico, inclusive. Então, já esqueci porque eu estava falando disso, mas, de qualquer maneira, aqui a gente vai falar sobre alguma... Ah, sim, porque eu ia fazer, eu vou no próximo bloco, eu vou fazer justamente essa, usar esse recurso também de botar o som aqui do lado, vocês vão ouvir o som um pouquinho mais, menos, menos alto do que seria, mas porque eu não tenho, eu não tenho uma mesa de som plugada no meu computador para poder fazer, eu sei que tem esse, que liga na USB, que faz toda aquela coisa, que aí você pode botar música e tal, para passar por cima da mão de vaquice do Facebook, que libera a live, mas você não pode botar arquivo de áudio, você não consegue fazer nada simultaneamente. Tudo que você faz, na rede, cada passo que você dá, você tem que pagar, o que torna também isso mais complicado, falando em termos de ensino à distância. Então, vou tentar fazer isso no próximo bloco, eu tinha lembrado de umas outras coisas para falar e já imediatamente esqueci, então vamos direto aqui para a sala de aula do Pierre Schaeffer. Toda essa história dele começa com, no verão de 64, em que ele é convidado para fazer parte de um grupo de ensino, em 1964, um grupo de ensino do North York Summer Music School, e sob o título de livro de Musicianship, que é quase como o Craftsmanship, que é artesanato, seria o trabalho do músico, o ofício do músico, as quatro primeiras discussões desse capítulo aconteceram nessa ocasião em que ele tem contato com alunos entre 13 e 17 anos de idade. Isso para um compositor já consagrado, então ele poderia se sentir, bom, isso aí não é uma coisa que eu vou fazer, para quê e tal, mas aí ele acaba tendo a generosidade e a inteligência de lidar com a situação de forma muito aberta e muito despreocupada, e o resultado é incrível. A propósito disso, tinha uma coisa que eu ia falar, esqueci e lembrei de novo agora. Tem um outro canal também que eu gostaria de, eu estou descobrindo algumas dessas coisas agora, um outro canal que eu gostaria de sugerir a vocês, que é o, eu acho que é Vic and Live, Vic and Live, mas eu não tenho certeza, são dois americanos, um moço negro e uma menina branca de olhos azuis, com olhos lindos azuis dela, intensíssimos, eles são casados, acabaram de ter um filho, inclusive, e eles têm um canal, acho que há dois meses já estão bombando no YouTube, porque eles fazem uma coisa que era justamente o que eu queria citar aqui, que tem que ver com isso que a gente está falando aqui. Eles fazem o seguinte, eles são, de certa forma, millennials, na verdade, eles eram crianças nos anos 90, bem crianças, eles são nascidos, assim, provavelmente em 90, 91, por aí. a gente está com a idade que eu vou fazer agora, de 60 anos, é interessante, porque você começa a ver um grupo de gente adulta que até bem pouco tempo você julgava que ainda estavam nascendo, já são adultos, estão aí. E aí o que acontece? Esse pessoal, muitas vezes, não ouviu muitas das coisas que as outras gerações já ouviram e tomam como dado natural que isso esteja por aí e que todo mundo já ouviu. Quer dizer, quem é que não ouviu Deep Purple? Quem é que não ouviu Black Sabbath? Quem é que não ouviu Led Zeppelin? E aí, gente, tem gente que não ouviu nada. Então, esse pessoal, por exemplo, nunca tinha ouvido, tem um vídeo deles que é muito engraçado, que eles nunca tinham ouvido Sex Pistols. e quem não ouviu Sex Pistols pode, em vez de assistir o vídeo deles, escuta a música God Save the Queen e depois assiste o vídeo deles. Infelizmente, está tudo em inglês, é um canal em inglês e eles não têm legendas. Então, você precisa saber inglês para poder acompanhar a coisa, senão fica muito sem graça. Mas é muito divertido. E aí eles tomam um susto tremendo, diz muita coisa, inclusive a respeito da subjetividade, ocidental de viés europeu, como é aquela, a compreensão de mundo, que é a compreensão estadunidense, que é muito, segue muito o modelo europeu. Eles ficam absolutamente escandalizados, por exemplo, com os Sex Pistols falarem que a rainha não é um ser humano. Isso é uma coisa assustadora para eles. Eles descobrem que a rainha de que os Sex Pistols estão falando em 1977 é a mesma rainha até hoje, aquela que agora, infelizmente, está lá com o coronavírus também. Portanto, tem coisas muito divertidas. E isso tem que ver com essa história. A gente não tem por garantido que as pessoas saibam o que são essas coisas. E a gente, o conhecimento é sempre uma grande descoberta. Há muita gente que não sabe muita coisa que deveria saber e que é essencial, mas que, ao mesmo tempo, depois de adultos com 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, na verdade, alguns deles, estão descobrindo agora. E aí? O que é o problema? Você não é obrigado a saber das coisas. Quer dizer, na verdade, isso eu estou falando também muito para os meus alunos aqui, que quando chegam na universidade, começam a descobrir que eles não sabem um monte de coisas e ficam se sentindo infelizados. Ah, eu não sei de nada. Não, na verdade, assim, ninguém sabe. Todo mundo está descobrindo e aprendendo coisas eu mesmo o tempo todo. Quer dizer, da mesma forma que eles não sabem quem é Sex Pistols, eu nunca tinha o livro do Schaefer, mas nunca tinha me posto, me dado ao trabalho de ler e tudo isso com atenção e tal. Então, é assim mesmo. É assim mesmo. Então, é muito bom que a gente veja os exemplos dos outros e perceba que existe essa questão. bom, quando ele entra na sala de aula, então, ele se apresenta ao pessoal e diz que queria conhecer quais eram os gostos deles e se eu faria com os meninos na sala de aula agora e com o Luiz, com outros que estão me assistindo aqui, eu faria, chegaria e falaria assim, quais seriam, vou fazer uma lista de gêneros musicais aqui, quais seriam os gêneros que você consideraria aceitável e gêneros não aceitáveis, ou seja, o que você gosta e o que você não gosta. E aí, ele faz uma lista de jazz, música popular, música de câmera, ópera, música country, música folclórica, jazz, música moderna, e aí, o que acontece? Na lista das músicas que não agradam, estava a ópera assim como estava na lista das músicas aceitas. E aí, ele começa, então, a conversar com os alunos e perguntar, você quer dizer que as pessoas gostam apenas do tipo de música que reflete sua própria personalidade, você só gosta de um gênero? Eu gosto de country e do, ele queria dizer, e do oeste, do velho oeste e tal, só, também de música de banda. E aí, quando ele começa a acabar, as pessoas, na verdade, gostam de várias coisas. E aí, ele diz, para as artes em geral, reconhecemos o fato de que pessoas diferentes têm opiniões e entusiasmo diferentes e aceitamos isso. Mas a gente não aceita isso para outras coisas. quando você, por exemplo, pergunta, você de que religião? Aí, o cara diz, ah, eu sou protestante. Você não vai aceitar ser católico e protestante ao mesmo tempo, embora o problema é que o Schaefer não conheça a Bahia, né? Na Bahia, essa coisa é possível. Mas o que ele queria dizer é que, de modo geral, em outros territórios, que não são os territórios artísticos, a gente não aceita essa multiplicidade e aceita a possibilidade de gostar de mais um gênero, às vezes, até de coisas conflitantes. Cito o caso, por exemplo, que é muito comentado, que é a música de Beethoven, que foi escrita originalmente como diversão para a aristocracia europeia, há 150 anos atrás, enquanto o jazz cresceu como expressão musical dos negros e dos escravos norte-americanos. Portanto, ambas são músicas que, no seu tempo, significavam outras coisas e acabam se transformando em coisas canônicas em outras épocas. O que ele conclui assim... Ele fala, por exemplo, eu não ouviria música para adolescentes da Parada de Sucesso, pergunta para as pessoas se elas estão ouvindo as músicas da Parada de Sucesso, mas eu não vou dizer com isso que eu não gosto dos adolescentes, das crianças ou dos adolescentes. É uma questão diferente. Então, eu posso ter a capacidade, através da música, inclusive, de conseguir, se eu não gosto, pelo menos, de conseguir entender o funcionamento de outros grupos sociais. E ele diz no final, realmente quero dizer a vocês que a vocês é principalmente sejam curiosos em relação à música. E eu acrescentaria, sejam curiosos em relação à arte, de um modo geral. não se contentem em ficar só nas suas preferências musicais. Por exemplo, o casal que eu mencionei ainda agora, a Liv e o Vic, eu acho que é o nome dos dois, ele tem um blog que eu acho que é de uma coisa de política e, se não me engano, uma coisa conservadora. Eu nunca acompanharia isso, o Menino Negro. E a menina tem uma coisa de roupa, de moda e tal. Muitas vezes, eu discordo, inclusive, da atitude dela enquanto mulher em relação a ele. Ele acaba fazendo um pouco de mansplaining, ela pergunta para ele tudo que ela não sabe, ela faz, de certo modo, o papel de boboca e ele, o cara que sabe de todas as coisas. Ele é ex-fuzileiro naval americano, imagina. Mas, ao mesmo tempo, é interessante ouvi-los para ver essa história de alguém que é um cidadão comum, uma pessoa qualquer, que, de repente, ouve pela primeira vez as coisas e expressa algumas opiniões que são valiosas para a gente que conhece também. e eles são... O que eles gostam? Que gênero musical que eles gostam? Metal! Eles gostam de metal, mas eles se dispõem a ouvir, por exemplo, Talking Heads, eles se dispõem a ouvir Rolling Stones, eles se dispõem a ouvir Kansas, eles se dispõem a ouvir as coisas mais diferentes possíveis, progressivo. Ele mete o pau no progressivo, o menino, e aí ouve uma música de progressivo que aí ele fica, pô, mas essa aí é legal. tem essas coisas. É o tipo... O Gás me explicou aqui que é o tipo react, o tipo de vídeo react. Tem react para tudo quanto é coisa. Então, sejam curiosos, sejam curiosos em relação à música. Às vezes, a gente é obrigado a assistir ou ouvir algum tipo de música, só quando essa coisa é muito torturante como estava acontecendo até algum tempo atrás aqui, depois vai ser assunto de outra parte do que eu vou falar, quando se transforma no ruído, que é a imposição de uma coisa que você não gosta, você tem que ficar ouvindo, mas a gente já teve que ouvir coisas aqui por uma circunstância de você estar em algum lugar, e aí essa música está tocando, e aí você começa a prestar atenção no que, como é que isso funciona, o que é isso, como é que se dá isso aí. Eu estou vendo que nós estamos aqui falando, mas eu estou vendo que daqui a pouco esse negócio vai cair de novo, está parecendo que está meio flutuante o negócio aqui, deixa eu desligar essa outra página aqui para não ficar comendo memória. Bom, então, ser curioso em relação a, não se contentem em ficar só nas suas preferências musicais, pois como eu disse pouco antes, ninguém estará atraindo seus velhos hábitos pela aquisição de novos, mas ao mesmo tempo ele também trai uma atitude preconceituosa, porque ele diz que é a mesma coisa que a biblioteca, que não é exatamente a mesma coisa, mas enfim, e aí ele diz assim, nós não vamos, o tempo realmente nos faça adquirir novos gostos, nós não vamos ler só quadrinhos a vida toda, e tem gente que lê quadrinhos até hoje, e aí ele diz assim, o que você acha de alguém que com 40 anos ainda lê quadrinhos? eu diria que é um caso de desenvolvimento retardado, aí tem riso, e aí ele diz certo, ou seja, naquela época, em 64, a ideia de história em quadrinhos era de ter uma fase da vida que você ficava lendo coisas precárias para depois chegar a um patamar mais elevado, hoje a gente sabe que isso não faz o menor sentido, então isso também nos serve como exemplo, serve para a gente entender a mesma coisa que ele está falando num outro contexto, as histórias em quadrinhos eram coisas que eram vistas nos anos 60 até como diversão banal, como aconteceu com o cinematógrafo no seu começo, que era visto como uma coisa completamente diversão, era inclusive, o pessoal chamava de níquel-odeon, porque era a sala de teatro adaptada para você ir assistir filmes de um níquel, ou aqui no Brasil, eu me lembro do meu pai falando que ele pagava um, dois tostões para poder ir no cinema, e o cinema era o lugar da algazarra, da meninada ficar, e o que passava na tela? Passava corrida, trombada, passava videocassetada, que a gente chamaria hoje, é o que passava, o cinema era basicamente videocassetada, hoje a gente saboreia aqueles gênios da comédia, eram gênios mesmo, mas aquilo era visto como diversão de quinta categoria, e somente nos anos 30 com a construção dos palácios de cinema é que se começou a ter aquelas pessoas engravatadas, com peles e tal, que já não conseguiam mais acompanhar o desenvolvimento do teatro, que não tinham repertório para acompanhar o teatro, e aí iam para o cinema assistir os grandes musicais da América, que não exigiam tanto assim em termos de repertório do seu público. E assim foi. E aí a gente hoje admira, eu tenho sempre uma cena do Fred Astaire com a Sid Chahis dançando, que toda vez que eu vejo eles dois dançando nessa cena, eu choro, choro mesmo. Fico absolutamente emocionado de ver essa cena, pela cena em si e pela indescritivelmente bela dança que os dois fazem. Então, é a possibilidade de você conseguir grande arte dentro desse universo e depois isso vai se transformando. Nós vamos falar dos programas de auditório, mesmo daqueles que vocês achem mais grotescos e desagradáveis, a gente vai falar disso como criação artística avançada daqui a 100 anos. Estou falando dos mais recentes. Não estou falando de Chacrinha, porque Chacrinha, muito embora todo mundo que é mais velho tenha lembranças do espetáculo de Grotesco, que era o Chacrinha. O Chacrinha hoje, já na época da Tropicália, já estava sendo erigido o tabu que tinha se transformado em tótem. Em seguida, ele vai e pergunta o que é música? Claro, aí começa... E aí, apesar da hesitação inicial, os alunos vão sugerindo definições como música é alguma coisa que você gosta, música é o som organizado com ritmo e melodia, música é o som agradável ao ouvido, música é uma arte, música é uma atividade cultural relativa ao som. E aí, ele vai fazendo algumas perguntas. Um carro na rua cantando freio, é música? Não. Por quê? Aí, ninguém comenta nada. Tudo bem, vamos deixar esse assunto para um momento, vamos voltar mais adiante, mas a gente já sabe aonde ele está querendo chegar. e aí, ele pede para um aluno tocar no tímpano, ele toca no tímpano, na verdade, um som, e aí pergunta, isso aqui seria música? É música. Aí, toca a mesma coisa, uma lata de lixo? Aí, ele pergunta, isso é música? Não. Ué, tem diferença? Vocês podem me dizer qual? O tímpano, aí a resposta do aluno de música, porque são alunos de música, o tímpano soa com uma altura definida e a lata de lixo é só ruído. Aí, ele pergunta, pode alguém me dizer qual a altura definida do tímpano? Aí, o timpanista diz, eu acho que é lá. Aí, ele diz, tudo bem. Aí, toca o tímpano, classe, cantem lá. Aí, todo mundo, é tremenda confusão, alturas diferentes, é um estranho lá. Aí, todo mundo ri, acho que erramos ao pensar que o tímpano tem uma altura definida. Porque, é claro, também os nossos ouvidos escutam coisas diferentes. A verdade é que, às vezes, ele toma o tom de outros instrumentos na orquestra quando toca com eles, mas, de fato, não tem altura definida. O som que produz isso é tão ruído quanto o da lata de lixo. Então, são coisas como essa que ainda desdobram para o seguinte. Agora, o que vocês acham disso? Ainda pensam que é uma música e outro não? e aí, um aluno falar alguns outros instrumentos, às vezes, empregados na orquestra que produzem ruídos do mesmo modo que a lata de lixo, por exemplo, a bigorna. Aí, ele diz, certo, você pode achar outros? Sinos, lixas, apitos, sirenes, máquinas de escrever. Aí, diz, bom, quero que vocês pensem por um momento nessa questão, a lata de lixo produz ou não música? Por quê? E por que ele escolhe a lata de lixo? Porque, evidentemente, há um signo de alguma coisa derrisória, desprezível, etc. Então, ele quer justamente pegar aquilo que foi jogado na lata de lixo dos sons e trazer para o pensamento sobre os sons. Então, acaba aí se desenhando já uma primeira característica que vai ser, que será muito importante, por exemplo, quando você for pensar no improviso e não excluir sons. E, mais importante ainda, hoje, a gente tem inúmeros exemplos disso, vai ser mais importante ainda quando você começar a usar elementos que são elementos que originalmente não se usavam para produzir som e isso vem acontecendo há muitas décadas. Falando agora, principalmente, para o pessoal que pensa que música é só feita por instrumentos musicais, quero que os alunos também estavam pensando ali. Eu tenho aqui, assisti hoje conosco aqui o Heitor, por exemplo, que é da, do grupo Laia Gaiata, aí, Heitor, estou usando aqui o seu descanso de copo, que é um grupo genial, e o Heitor, por exemplo, trabalha com a, ele toca a guitarra, mas também trabalha fazendo outros, usando outros elementos, assim como o meu parceiro Paulo Hartmann, que bota, faz a guitarra preparada, bota, que é uma ideia que vem do John Cage, bota clipes, bota objetos em cima das cordas da guitarra, etc., altera a frequência da guitarra, como todo pedal faz, e, além disso, também faz outras alterações, de afinação, e tudo mais, ou seja, não há limite para o que você possa fazer, e os limites entre aquilo que a gente chamaria de ruído e aquilo que a gente chamaria de som organizado, de certa modo é por aí que ele vai, são limites bastante fluidos, mas a gente vai entender isso melhor mais adiante. E aí, um aluno muito inteligente pergunta, a mesma questão se aplica ao ritmo? E aí ele diz, você mesmo pode responder a isso. E aí, ele faz, primeiro, um ritmo regular, e depois, não foi tão regular, e depois ele faz um ritmo ao acaso. Devem ser, ambos são ritmos? Devem ser, aí o aluno responde, devem ser, mas um é mais organizado que o outro, e ele diz, bom, um ritmo pode ser qualquer sequência de apoio que organizamos ou desorganizamos à vontade, dependendo do efeito particular que queiramos. Aqui já entraria um dos meus primeiros exemplos, mas eu vou deixar, porque eu tenho que pegar a caixa e tal, vou deixar para o próximo bloco. Há alguns meios de organização que chamamos metro, como em poesia, e outros de desorganização, como rubato, tempo roubado, síncope retardando, acelerando, e assim por diante, ou pela superposição, isso ainda dentro do sistema organizado, mas há possibilidade de você fazer coisas mais ousadas ainda. Eu ouço pela superposição de metros diferentes, que assim confundem os simples apoios decisivos de cada método individual. Podemos querer desorganizar completamente os apoios para obter um efeito específico. Por exemplo, se eu fizer uma série regular de pontos no quadro, e disser a vocês que cada um deles é um apoio, e aí ele pode confundir essa realidade fazendo desses pontos, acrescentando vários outros em volta deles, de tal modo que, apesar da primeira série ainda estar presente, vai ser difícil distinguir-los, porque aí ele tem... Mas vai ter o... E isso com uma base por trás. Então, podemos resguardar para a nossa definição, para a definição de poesia, as palavras ritmo e melodia, se nos lembrá-los de usá-las do jeito que foi discutido. Eu não concordo com algumas das coisas do Schaeffer, mas uma coisa que eu concordei com ele foi essa questão. A palavra melodia não precisa ser excluída do universo musical, desde que você também trabalhe com uma outra ideia de melodia. Para concluir, ele faz uma outra pergunta. Um homem está martelando um prego numa tábua, está fazendo música, e aí o pessoal começa a pensar, e aí chega-se a ideia, aí eu já acho um pouco mais questionável, a ideia de intenção. Faz uma grande diferença se um som é produzido intencionalmente, diz ele, para ser ouvido ou não. não existe intenção de que os sons da rua sejam ouvidos. Se a gente for pensar, por exemplo, no uso que as pessoas fazem aqui no Brasil da buzina, eu tenho certeza, é tão louco isso, eu fico pensando, as pessoas usam a buzina para se comunicar. Outro dia eu vi uma cena completamente louca, o cara entrando no supermercado com a moto, foi até no dia que a gente precisou sair para fazer o abastecimento, o cara entrando no supermercado com a moto e se comunicando com a outra pessoa através da buzina da moto. Ele não falava, ele dava para falar para a outra pessoa, estava ali do lado, chega para trás um pouquinho e tal, em vez de ele querer usar a voz dele, dizer, chega para cá para poder entrar aqui, não, ele ficava fazendo uso da buzina. A buzina é uma extensão da pessoa, assim como o carro, já disse o Mark Lur, é uma extensão no corpo, quer dizer, quando você transforma com essas, trabalha com essas extensões, quando você faz uso dessas extensões, o que você acaba gerando? Você acaba gerando uma situação em que a intencionalidade migra, a intencionalidade, que era uma intencionalidade comunicativa exclusivamente do terreno da comunicação, migra para outras formas e essas outras formas passam a ser comunicação. Então, aqui eu acho que ele comeu uma certa bola e ele ainda diz assim, se os fabricantes de automóveis pudessem fazer freios silenciosos, estou certo que os fariam, eu estou certo que não, embora naturalmente se possa pensar que os freios do mesmo modo que as buzinas são sinais de alerta, eles são mais do que isso, eles são função fática, os freios, eles têm que haver, deixa eu ajeitar aqui essa coisa horrível aqui, os freios têm que ser, têm que fazer barulho, porque não só pelo atrito dos pneus no assoalho, das ruas, principalmente no asfalto, mas porque isso também é um componente até estético, foi incorporado como componente estético em toda a estética do carro, que é uma estética terrível. Isso quer dizer que a intenção de que sejam ouvidos, embora não pelos seus próprios motivos, mas antes, porque os sinais nos avisam do perigo iminente, mas e um som é produzido incidentalmente e não tem outra proposta, e o nosso carpinteiro. depende da intencionalidade, aí ele acaba cedendo à ideia de que essa intencionalidade tem muito que ver também, isso é uma coisa importante, com a recepção. Então, é um pouco isso, a música vai ser também aquilo que a gente vai entender como música, aquela ideia do Schechner também, performance, tudo aquilo que possa ser lido como performance. Então, também tem essa dimensão do ler como música que é trazida pela pessoa, pelo ouvinte, então tem que incorporar o ouvinte nessa história. Então, música é uma organização de sons com ritmo e melodia com a intenção de serem ouvidos, e talvez essa intenção venha do ouvinte. Vamos colocar entre parênteses ritmo e parênteses, não, era entre aspas, ritmo e melodia, uma vez que já sabemos se é possível existir música sem eles e que também, se fôssemos dar uma definição completa, teríamos que considerar outros aspectos do som. Então, ele topa, na verdade, com a questão da impossibilidade de definir a música. Na verdade, aquela história que eu venho falando da impossibilidade de definir a performance, talvez haja uma impossibilidade de definições, de modo geral. Essa nossa obsessão por definições características do pensamento de tradição europeia vai ter que ser remexida nos próximos tempos. Bom, vou fazer um intervalo agora. para não me prolongar demais, porque vocês já sabem que eu costumo me prolongar. Vou fazer esse intervalo, a gente vai dar uma paradinha e já já a gente volta com exemplos. a gente vai dar uma paradinha e aí a gente vai dar uma paradinha e aí a gente vai dar uma paradinha